Veja o que vai acontecer no vídeo de hoje. Esses lobos famintos atacam esse yak. Os yak são animais nativos do Tibete e da China, mas também são encontrados na Mongólia, no Nepal e na Ásia Central. Os yak selvagens vivem em rebanhos de várias centenas de animais, compostos principalmente por fêmeas e seus filhotes, com apenas alguns machos. Eles evitam geralmente os humanos e podem fugir, embora possam se tornar agressivos quando defendem seus filhotes ou quando estão no cinto. Os yak são herbívoros, o que significa que só comem plantas. Mesmo sendo um ungulado robusto, o yak possui um predador específico, o lobo do Himalaia. Os lobos correm atrás do yak que tenta se defender dos ataques. O lobo do Himalaia, também conhecido como lobo tibetano, é uma subespécie de lobo nativa da região do Himalaia. Esses lobos são adaptados a ambientes montanhosos e têm características distintas que os diferenciam de outras subespécies de lobos. Esses animais caçam em grupos, facilitando na hora da captura. O lobo vai para cima do yak e leva um grande coice. É impressionante! Para se proteger de predadores como lobos ou outros animais que possam representar uma ameaça, o yak emprega diversas estratégias. Os chifres são utilizados para desferir chifradas e seu coice poderoso é uma arma capaz de até neutralizar um lobo. Essas táticas combinadas conferem ao yak uma defesa eficaz contra potenciais ameaças. O lobo não esperava por isso e levou a pior.